No dia 16 de outubro de 2018, os vereadores de Foz do Iguaçu aprovaram o requerimento da vereadora Rosane Bonho, que solicita ao chefe do Poder Executivo informações sobre a fiscalização e as sanções às instituições financeiras do município. Isso porque desde o ano de 2005 existe uma lei em vigor no município que estabelece o tempo razoável de espera em filas de instituições financeiras de 20 minutos em dias normais e de 30 em vésperas de feriados ou após feriados prolongados. O requerimento 289 de 2018 pede ao prefeito Chico Brasileiro que nos informe a respeito das sanções aplicadas nesses órgãos onde infelizmente há descumprimento da lei que já foi sancionada no nosso município em 2005. Sabemos hoje que os bancos são os principais órgãos onde as pessoas ficam muito mais no tempo da fila de espera, sendo que uma vez já aprovado aqui no município de Foz do Iguaçu, o tempo de espera é 20 minutos na fila do banco em dias normais e 30 minutos no dia de véspera de feriado e próximo que antecede ao feriado. E isso a gente sabe que não está acontecendo. Mas qual é o órgão fiscalizador? É o PROCON. Mas para que o PROCON fiscalize, cabe a cada munícipe que se sente no seu direito retirado que faça a denúncia devido a qual tem que fazer para que as sanções cabem ao PROCON analisar e a fazer nesses órgãos. O requerimento da vereadora foi encaminhado ao Poder Executivo Municipal que terá o prazo de 30 dias úteis para enviar ofício à Câmara.